Igu Menitsa Igu Menitsa na Grécia conquistou o prémio da Semana Europeia da Mobilidade 2017 na categoria de cidades com menos de 50 mil habitantes. Coube ao diretor-geral do Ambiente da Comissão Europeia, Daniel Kaleja, entregar o galardão. Na cidade grega de Igu Menitsa, competia com Lindau na Alemanha e Tivat em Montenegro. Quanto às grandes cidades, Viena na Áustria arrebatou o prémio da Semana Europeia da Mobilidade 2017. O anúncio foi feito pela Comissária Europeia responsável pelos transportes Violeta Bulck. O galardão pretende destacar as autoridades locais, que demonstram ter empreendido esforços significativos na promoção da mobilidade urbana sustentável.